Música Salve galera, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. É isso mesmo que vocês viram e que vocês receberam na notificação. Então, Soares foi oferecido ao Inter, que disse não, mas o Grêmio foi utilizado na negociação. Vou te contar detalhes sobre isso a partir de agora, no oferecimento da KTO, kto.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. Gente, antes de qualquer coisa, vou dizer para vocês que eu não brinco. Ontem, era 11 horas e 33 minutos, estou dando todos os detalhes, eu recebi uma ligação me dando a informação de que Luiz Soares foi oferecido ao Internacional. Um importante dirigente do Internacional recebeu contato através de intermediários no oferecimento de Luiz Soares. Ele foi oferecido ao Colorado com salário de R$ 1,5 milhão por mês. Esse importante dirigente falou com o presidente Alessandro Barcelos e o presidente Alessandro Barcelos negou, disse não, não tenho interesse em avançar nesta negociação. Eu troquei ideias e figurinhas com o Lucas Dias, essa informação em parceria com o meu colega aqui da Rádio Bandeirantes. E a situação é a seguinte, o Internacional, mesmo sabedor de que o intermediário disse para o clube que, olha, a gente está oferecendo para vocês, caso vocês tenham interesse. Caso não exista o interesse, a gente vai até retomar negociações com o Guilherme. Pausa aqui, vamos falar do Inter primeiro. O Inter não foi adiante na negociação, sequer entrou em detalhes. Foi recebido o oferecimento, o presidente negou na hora. O Inter tem um teto, trabalha com este teto, que é de R$ 800 mil por mês. O Colorado entende que não fará loucuras para contratar, que pode ser inclusive campeão de uma conquista, seja ela qual for, sem efetivar loucuras no mercado. Estamos falando de um jogador que vai fazer 36 anos, que esteve na Copa do Mundo, que tem um salário de R$ 1,5 milhão por mês e é um negócio caro que o Internacional teria que aportar. De pronto, ele foi recusado. Voltemos a alguns segundos do vídeo. Para oferecer ao Inter, este intermediário disse, olha, caso vocês não queiram, nós vamos retomar o negócio com o Grêmio. Gente, a informação que o próprio César Luiz Merlo, o grande parceiro e colega do futebol sul-americano trouxe, é de que o futebol mexicano tem interesse em Luiz Soares. E o que acontece aqui? O negócio com os Estados Unidos travou. O negócio com os Estados Unidos não andou. O salário de R$ 1,4 milhão por mês no mercado norte-americano não avançou, não andou para frente e a negociação não foi para frente. Soares procura outras perspectivas e os intermediários e empresários que trabalham no gerenciamento da sua carreira estão indo para outras vertentes. No Grêmio, Luiz Soares foi uma indicação de Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, que na oportunidade, ainda quando o Grêmio tinha duas chapas na tentativa de eleição, trabalhava com seus núcleos duros, que são as pessoas que pensavam o projeto para o Grêmio 23, 24 e 25, e o Antônio Brum sugeriu e o negócio andou com uma proposta. Luiz Soares disse durante a Copa do Mundo que agradecia ao Grêmio, mas que ainda não havia pensado no seu futuro. Ainda não havia pensado no futuro. Existe uma questão muito importante sobre Los Angeles dos Estados Unidos, que é Lionel Messi. O Messi, campeão da Copa do Mundo, se vier a acontecer, pode trocar o Paris Saint-Germain pelo mercado norte-americano. Óbvio que campeão do mundo, muita coisa pode mudar, contratos podem surgir, até outras propostas. Mas este é o detalhe. Luiz Soares foi oferecido e recusado ao Inter. E os intermediários acreditam que podem retomar o negócio no Brasil. O Grêmio é um interessado no jogador. O mercado mexicano também tem. A informação que eu tenho é que quem bancaria o salário do Luiz Soares não desistiu. Olha, se porventura tivesse o negócio aí, voltaria a aportar e ajudar. Então, fiquemos atentos. Mas, o jogador tem sido oferecido ao Brasil e o Inter foi um destes clubes. Deixe o teu comentário, deixe a tua opinião. Até a próxima, um grande abraço. Fui! 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 Obrigado.